Eu tenho uma notícia muito importante. Chegou um jeito de você economizar como nunca. Tem muito produto barato para você encher o carrinho e levar para casa. É a Black Friday Carrefour, um dos eventos mais aguardados do Rio. É só correr para a loja mais próxima. É o Carrefour ajudando você a economizar. Você vai encontrar tudo o que você espera e um pouco mais na Black Friday Carrefour. Tem até Smart TV Samsung de 43 polegadas, Full HD de R$ 1.999 por R$ 1.749. E você ainda pode parcelar em até 24 vezes de R$ 72,87 com o cartão Carrefour. Além da TV, você vai encontrar também smartphone Motorola G5S Plus de R$ 1.499 por R$ 1.299. Podendo parcelar em até 24 vezes de R$ 54,12 com o cartão Carrefour. Aproveite o melhor do Carrefour com o preço de Black Friday. Faz na sua. Faz Carrefour.